Música Deputada da bancada fratilinha Josefa Pereira Hatetem, líder nacional, Cairela Xanana Guzmão, nha acto onde intervém tribunal nha Serviço Né, nha parte considera acto nhe bela educa povo. Mãe bejau haré nha interferência, húsi, senhor Xanana Nian, quando vem híra em ralo despejo para a população nhe oi kúsi, nha vai interferir, nha vai dizer nê la loz, nê la bele, nê não sei o que mais. Idanê makane sanduni, halu beip povo, desacredita a instituição, órgão soberano idamos nesse tribunal. Ita ira forma oi oi, ato oi sabe el ható etene sugestão para o tribunal. Mãe bela bejau idanê. Mesmo que a população lós, mãe be ita ira maneira oi sá, ato na fatem, povunê, bele ira, ira, hane san fiarba, ira tribunal. Desacredita publicamente, nê la os forma nebedia. Sousa rituan, ita hane sané, ita nunca mais ato bele lá o ba oi. Moibê, deputado bancar da CNRT, Duarte Nunes Ateteng, ato líder nacional, Kairala Xanada Guzmánia, hane san sentimento humano banha povo. Realmente, é momento nebá, ira despesuída, que mais o tribunal, ita oto atene, acompanha o meio do atene, e, e é tempo nebá, a saia emã, e emã, ato batau e nebê. E nem desumano. Ita se, ita, 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 e é, né, tribunal, rola, ralo, decisão, ba, entre esse povo união, la ospa, emã, ida, o grupo ida, nebê, que ira ouçam, nemai, requeira, ni arrai, ita, a saia emã, e depois, tá, e nebê. E depois, sentimento humano, nem a kailu, o manxanana, tem que intervém, o inça, o governo, a restituição, né? O líder máximo, de raída, né? Se nem a sente, nem a ralo, nem a solidariedade, por sentimento humano, a bani, povo, e da nebê, que é tão suçado, né? A intervenção, ba, poder, judicial, lá. A intervenção, ba, poder judicial, caba, tribunal, né? A não ser, o manxanana, ba, a tete, ba, a juiz, né? Dian, ou, a bela, decide, a nésane, ou, tem que decide, tu, a unir, a cara, e, nem a, a median, intervenção. Antes, nê, a loro, sanó, resiñida, o fulano, novembro, tirari, hundrua, ronol, lor, sirrua, tribunal, distrital, dili, haruka, carta, bautoridade, suku, nao, família, sira, chanana Guzmão, firme na fatim, no selahúzik fatim, Bainhira, parte competente, la prepara fatim, ba, comunidade, uma, cairitu, chanana Guzmão, orienta, comunidade, sira, hatama, fali, sasang, nebe, guarda, municipal, sira, ha, saiba, uma, laran. Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, Tiamen.